O que é que tem? Quando você pode... Isso é bom. Você pode... Viva a tinta! Viva a tinta! Come, não, vem! É! Viva a tinta! Vamos tirar uma foto todos juntos? Continuando com... Deixa eu botar uma coisa aqui. Lá da casa dos carmeiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Em cantigas de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga, mulher. Lua boa no céu que já não me quer. 17 é minha puta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Conta os fios dos teus cabelos, sonhos e anelos. Conta-lhe sua amor, não tem fim. Madre amiga dela, meu menino. Mimim de frango, amor, grita e filha. Lá da casa dos carmeiros, sete candeiros, eu vim na sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor. Madre amiga, quem foi que partilha até hoje não voltou. Dezessete é minha puta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Pois na casa dos carmeiros, violas e violeiros, só vivem clamando assim. Madre amiga, quem foi que partilha até hoje não foi que partilha até hoje não. Madre amiga, quem foi que partilha até hoje não foi que partilha até hoje não. Madre amiga, quem foi que partilha até hoje não foi que partilha até hoje não. Madre amiga, quem foi que partilha até hoje não foi que partilha até hoje não. Amém.